Tecnozum Amanheceu lá vem Madalena, um de lotado pra encarar O cafezinho é lá, não tem tempo, é muita lida, é só trabalhar Vai mandar, mandar, Madalena guerreira, o salário é uma miséria, não nada de mandar E essa é Madal, quando chega na festa Madalena é quem comanda, rainha do lugar E quando dança Madal, Madal nem lembra tudo o que passou Dentro de mim tem uma Madal que luta para melhorar E quando dança Madal, Madal nem lembra tudo o que passou Dentro de mim tem uma Madal que luta para melhorar Dani, Madalena, roupa suja pra lavar Quem lavou foi Madalena, mãe da Lena é quem não dá Dani, Madalena, roupa suja pra lavar Quem lavou foi Madalena, mãe da Lena é quem não dá Amanheceu lá vem Madalena, um de lotado pra encarar O cafezinho é lá, não tem tempo, é muita lida, é só trabalhar Vai mandar, mandar, Madalena guerreira, o salário é uma miséria, não nada de mandar E essa é Madal, quando chega na festa Madalena é quem comanda, rainha do lugar E quando dança Madal, Madal nem lembra tudo o que passou Dentro de mim tem uma Madal que luta para melhorar E quando dança Madal, Madal nem lembra tudo o que passou Dentro de mim tem uma Madal que luta para melhorar Dani, Madalena, roupa suja pra lavar Quem lavou foi Madalena, mãe da Lena é quem não dá Dani, Madalena, roupa suja pra lavar Quem lavou foi Madalena, mãe da Lena é quem não dá Quem lavou foi Madalena, roupa suja pra ela